Fala galera, fala rapaziada, Ninja Grandelino aí galera, trazendo mais um vídeo no canal, vídeo insano para vocês rapaziada, dessa maravilhosa novidade aí dentro do Istanbul Guys galera, é isso mesmo que vocês estão vendo aí rapaziada, novo passe no Istanbul Guys aí, o passe do Mr. B galera, todas as novidades aí, tá nesse vídeo insano, incrível aí para vocês, eu tô aqui ó, aí já viu galera, a nova skin, a skinzinha da banana de carrinho galera, vai ter esses dinheirinho aí para estar desbloqueando várias coisas legais dentro do jogo, vai ter emoji legendário, animação legendária, vai ter a ficha para estar trocando pela skin, as skins novas né galera, que agora lembrar de cabeça o nome de cada skin dessa nova aí, desculpa, mas não vou estar conseguindo lembrar não meu pego, eu até trouxe um vídeo aí né galera, que quando a gente gira a roleta, pega aquelas fichas ali e troca, olha lá, aquela ali é a skin do Mr. B né, Mr. B, mago, é o mago, aí ó, o tigrinho do Mr. B, não sei o nome exato dessa skin maravilhosa, aí vai ter aquele emoji ali ó, legendário do Mr. B, e também galera, olha aí, olha aí galera, vai ter também a skin do Mr. B de carro galera, mano, deixa nos comentários galera, ninjão já tô juntando, ninjão já tô com as gemas garantidas para pegar esse novo passe galera, novo passe do Istanbul Guys, com muitas coisas legais, mano, esse passe galera, um dos melhores, e uma coisa que os senhores querem ver, é isso mesmo galera, os senhores viam ali, os senhores viam né rapaziada, emoji especial da bola galera, é, é ele galera, vai vir o emoji especial da bola, vai vir gema, vai vir animação, tudo do contexto aí do Mr. B galera, você vê ali ó, vai ter as fichas né, pra gente trocar lá, Mr. B, mago e duas skins especial já, a legendária da banana, e a skin do Mr. B, galera, mano, o Istanbul Guys tá fenomenal rapaziada, esse é um dos melhores passes, quero que você deixe nos comentários aqui galera, o que que vocês acharam de verdade mano, esse passe tá muito interessante né galera, tá diferente, já veio num estilo diferente meu pivo, espero que você já tenha, já está juntando as gemas né galera, não gastou não né meu pivo, não é ninjão, gastei tudo, como é que eu vou pegar, rapaziada, eu espero que você não tenha gastado todas as suas gemas mano, porque esse passe está incrível galera, cheio de animação legendária, animação, emoji, emoji também do Mr. B, olha lá, aquele emoji do Mr. B, da maletinha que eu mostrei pra vocês no vídeo, deixa nos comentários aí galera, vai pegar, ninjão, já estou preparado pra pegar esse passe, é um dos melhores galera, mais insano dentro do Istanbul, olha pra você ver galera, ali aquela carinha do tigrinho ali, aquele efeito né, vai vir também, a ficha que é pra gente juntar e já trocar pela skin, eu trouxe até o vídeo da roleta, depois eu vou trazer a roleta novamente, pra gente entender o passo a passo, tudo certinho galera, e o emoji especial, deixa nos comentários galera, mas o Brian aí vai ter que pegar esse, mano, tá maravilhoso galera, tá maravilhoso meu piva, é isso galera, sem muitas delongas aqui meu piva, esse aí é o novo passe galera, tamo junto, caraca mano, muita coisa legal galera, muita coisa legal, olha lá mano, fechou meu piva, tamo junto galera, tá maravilhoso, 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 tá Tchau, tchau.